A Construtora Triunfo de Curitiba e a LogCP Londrina Central de Logística assumiram a responsabilidade pela poluição e assoreamento da nascente do Ribeirão Cambé próximo a PR 445 no cruzamento com a BR 369. A Construtora Triunfo executa parte das obras de duplicação da 445 e a LogCP está construindo um condomínio logístico no trecho. Na última terça-feira, nossa equipe foi ao local e constatou que areia, cimento e outros detritos das obras são levados pela chuva e despejados neste poço. O problema é que a água corre para a nascente do Ribeirão Cambé, onde nasce o lago Igapó. A espuma branca indica a presença de produtos químicos também. Para minimizar o problema, uma das empresas está construindo uma soleira de dispersão para segurar a lama. O IAP informou que uma Câmara Técnica vai avaliar os danos ao ambiente e a parcela de responsabilidade de cada empresa. Só depois será definido o valor da multa.